E aí galera, beleza? Aqui que fala João. E hoje pessoal, eu estou aqui entrando para vocês mais um vídeo. E hoje galera, é mais um vídeo galera de tutorial no Discord. E hoje eu vou estar refazendo o tutorial de como colocar e configurar o MCs. Então, para quem não sabe, esse tutorial eu já fiz no meu canal. Foi o primeiro vídeo do meu canal, dia 24 de novembro. E eu já vou falar. Eu fui um trouxa, na verdade eu não sabia que tinha que configurar o Bandcam, que era na época que eu usava o Bandcam para gravar o áudio, eu não sabia. E aí, eu e o Felipe, pelo menos acho que só fui eu, fiquei que nem um trouxa lá falando. Só saiu a voz do Felipe. Então galera, hoje galera, eu vou ensinar vocês como vocês podem estar colocando o MCs no seu servidor e, possivelmente, também configurando aí. Então, é isso galera. Ai meu Deus, o seu fone caiu da minha cabeça. Então é isso galera, vamos embora. Então, para começar, você vai vir aqui no Google, para convidar o seu servidor, você vai vir aqui e vai pesquisar Mi6. Eric? Oi. Ah tá. Ah mano, já tem notificação, mano, do Final Hope. Ah Eric, eu esqueci de falar, pelo que eu estou vendo, eles vão adicionar o modo história agora, porque eles fizeram o Lord's Lag. Que bom, mas eu queria tanto jogar, sei se o jogo não está com trabalho. É, só te crachou e apagou o custado do Eric. Então, vocês vão vir aqui, vão clicar no primeiro link, Mi6 de Discord Bot, Mi6 do Bot de Discord. Pronto, vocês vão vir parar aqui, ó. Aqui, você pode escolher a conta que você quiser, ó. É só você clicar aqui e apertar para deslogar, aqui. Então, você vai apertar bem aqui, ó, adicionar ao Discord. Antigamente era diferente, tá, quando você abrir ele já ia para o negócio. Aí vocês vão vir aqui no Dashboard, vocês vão apertar para adicionar no servidor que vocês quiserem. Então, eu vou adicionar no servidor do Tutorials do Discord. Aqui, aí vocês apertam Continuar. Galera, eu nunca falei isso nos meus outros Tutorials, mas é de extrema importância você deixar ele com essas opções ativadas para ele funcionar corretamente. Então, vocês vão apertar para autorizar, aperta sou humano. E aqui, vocês vão ter que fazer essa verificação do caramba, que eu odeio. Então, tem que fazer as imagens que contêm um avião. É, da última vez que eu tentei fazer isso, eu não dei, porque eu tinha que dar uma conta verificada. Pronto, galera. Aqui, vocês já podem ir lá checar o grupo de vocês, que ele já vai ter entrado lá, ó. Tá bem aqui o Mi 6, o melhor bot do mundo para mim. Vamos lá, galera. Começando aqui por alguns comandos básicos do Mi 6. Então, vamos lá. Vamos começar com uma pergunta simples. João, ele pode me notificar de alguma rede social minha? É, galera. Eu sinto muito dizer, mas você tem que agora ter premium para poder desbloquear o negócio de notificar tweets, twitter, youtube, do reddit ou reddit. Então, é, galera. Se vocês quiserem notificar alguma coisa dos seus vídeos do youtube, qualquer coisa assim, tem que pagar. Antigamente era de graça, tanto que vocês, que hoje em dia eu não vou mais deixar o convite no servidor antigo, mas ele notifica os vídeos ainda, porque na época que eu usava ele notificava. Então, é, hoje em dia eu não tenho mais como, é só se você pagar. Então, é isso, galera. Então, vamos começar. Aqui, galera, é a galeria de plugins. Vocês podem adicionar qualquer plugin que vocês quiserem. É, vocês daqui tem que pagar. Aqui é diversão, ó. Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês. E aqui é com o social administração do servidor. Então, vamos começar com o bem-vindo. Aqui é simples, tá? Então, quando uma pessoa entrar, ou você só pode deixar uma mensagem básica que o servidor já manda, tipo, um missus selvagem chegou no servidor, ou então, um missus acabou de chegar, tem pizza aí, ó, qualquer coisa assim, que ele manda. Ou então, vocês podem notificar aqui. Então, olha, tem quatro opções. Enviar uma mensagem quando o usuário entrar no servidor. Enviar uma mensagem privada para novos usuários. E dê um cargo a novos membros. Enviar uma mensagem quando o usuário sair do servidor. Então, supondo que você só quer que... Você quer todas. Aí você vai ativar aqui. Aí, canal de boas-vindas. É, vamos lá no meu servidor. Vamos criar um canal aqui de... Boas-vindas. Aqui, ó. Pronto. Vai voltar aqui, vai escolher. Aqui você pode mudar, ó. O bem-vindo a tal server. Aqui você pode desbloquear esse cartão aqui, se vocês quiserem, ó. Tipo, aí aqui vai aparecer o nome dele. Aqui vai aparecer o... A cor dele. Não, o número dele. E é isso. Pronto. Já ativamos aqui. Agora, eu acho que pra fechar. Acho que agora... É... Vamos nessa função aqui que eu adoro. Essa função de dê cargo a novos membros. Olha aqui. Cargos para dar. Vocês podem escolher qualquer cargo. Então, por exemplo, vamos lá no servidor. Muitas configurações. Antigamente era diferente, não era assim. Ó, aqui vocês podem mudar uma corzinha. Pode deixar um azul, que eu sempre deixo azul. Porque o Mises gosta de azul. Ó, por exemplo, vamos criar o cargo... Inscritos. Ah, vai sabendo. Não sabe se ele é. Por exemplo. Ó. Depois que vocês criarem, vocês vão ver aqui. Vou escolher este cargo aqui. Não vai aparecer o cargo do Mises, porque aquele cargo é integrado. É só dele. Pronto. Tá feito. Então, aqui já tá explicando. É só apertar em salvar. Ó. Enviar a mensagem quando alguém sair do servidor. Pode. Vocês podem ativar isso aqui também. Pode colocar no canal de boas-vindas. Ou então, pode criar um canal, por exemplo. Olha aqui, ó. Por exemplo. Saída. Aqui ele vai notificar. Aí, aqui vocês podem colocar um emoji de tristeza, né. Ó, por exemplo, assim, ó. Pronto. Básico. Aí vocês podem colocar aqui o canal de saída, né. Pra ficar chique. É, galera. Isso aqui é bom. Então, aqui, galera. Esse negócio também pode ser importante, porque... Eu sei que você pode ter sistemas de verificação do seu servidor. Por exemplo, você pode colocar o nível baixo. Que uma pessoa tem que ter o e-mail verificado na conta do Discord pra entrar. Tem que ter o número verificado. Tem várias etapas de verificação. Então, por exemplo. No meu servidor antigo. Quando eu deixava aqui. Eu deixava assim, ó. Lá no meu servidor antigo, lá. Ó. Olá. Bem-vindo. A... Ó. Olha aqui, ó. Aí ali, galera, nesse negócio que tá escrito asterisco e server, é o nome do servidor. Por, é... Meios... Nossa, escreve e-mails. Por meios de segurança, precisamos que você... Não, quer você, não. Que você... Ah, meu Deus. Só tô escrevendo tudo errado. Verificado na sua conta do Discord. Era alguma coisa assim que eu deixava. Pronto. Tá feio. Essa é a função de bem-vindo. Então, vamos embora pra mais um. Então, vamos pros comandos customizáveis. Olha aqui. Aqui, galera, você pode criar comandos customizáveis, ó. Por exemplo... É... Bom, ó. Aqui, tem que pagar pra ter essas duas funções aqui, que eu fiquei bem triste. Então... Bom, vou... Por exemplo, você coloca aqui. Oi. Mi6. Aí, aqui, ele vai responder. Olá, eu sou o Mi6. Bota o Discord. Eita, tá errado isso aqui, hein. Discord é com D maiúsculo, hein. Ô, meu Deus do céu. Olha que eu tô escrevendo tudo errado hoje, Eric. Nossa. Por exemplo, você deixa assim. Pronto. Olha aí. Ele pode responder com balão. Olha aqui, ó. Pode responder uma mensagem aleatória. Por exemplo, aqui, ó. Vocês apertam aleatória. Ele pode adicionar vários tipos de mensagem, galera. Por exemplo... Peraí. Meu filho. Eu tô ocupado agora. Por exemplo. Vocês podem fazer várias coisas, galera. Aqui, vocês podem verificar pra, tipo, certas pessoas não poderem usar. Então, vocês podem deixar que todo mundo não possa usar esse cargo. Então, só um cargo. Por exemplo, só os inscritos. Então, só, sei lá. Os multados ou os banidos. Ou os silenciados do servidor. Então, é isso, galera. Basicamente. Então, vamos embora pro próximo comando. Olha aqui. Cargos por reação. Vocês vão apertar aqui, se vocês quiserem habilitar esse plugin. E é o seguinte. Essa função aqui é muito da hora. Então, vamos embora. Olha aqui. Aqui, vocês podem escolher um canal. Por exemplo, aqui, ó. É... Por exemplo, vocês podem adicionar uma mensagem que... A pessoa tem que ver... Tem que reagir com o emoji pra ela ser verificada. Então, por isso, vocês podem colocar assim. Reaja com o emoji. Para se verificar. Aí, aqui embaixo, você coloca... Aí, nós vamos lá no servidor. Configuração. Cargos. Aí, vocês criam aqui, ó. Cargo, por exemplo... Membros verificados. Aí, pode colocar um verdinho chique, né, Eric? Sim. Verdinho chique, que o Eric adora. Aí, aqui, galera. Vocês podem adicionar os emojis, ó. Aí, vocês vão... Por exemplo, pode colocar... Checkmark, ó. Vocês podem colocar um desses. E aqui, você coloca... O cargo que ele vai dar. Então, aqui, ó. Pronto. Já tá feito. Aqui, vocês podem mudar o modo ali de reação. E é isso, galera. Basicamente, vocês podem adicionar várias coisas. Por exemplo... Sei lá... Vocês podem fazer quem que quer, tipo... É como se fosse iniciar uma partida em algum jogo, por exemplo. O Rossi da partida, por exemplo. Vocês podem fazer isso. Vamos agora para a moderação. A moderação. Então, galera. Aqui, você pode adicionar cargos de moderadores. Então, a gente pode ir lá criar um cargo de moderadores. Que... Eu sempre deixo laranja, porque lá no... Pra quem não lembra... Alguém já se lembra do jogo do The Reiki? Então... Uma vez, eu já joguei com o dono. Só que foi no servidor teste. E o moderador tava lá e era laranja. Aí eu falei... Quer saber? Eu vou colocar laranja também. Só que aí, todos os meus amigos deixam... Em azul, né, Eric? Aí, aqui, galera. Você pode deixar administrador. Depois, eu ainda vou fazer um vídeo ensinando como é que você pode... Criar um servidor. Configurar. Aí, pronto. Beleza. Tá feito. Aqui, galera. Vocês podem criar o canal de auditoria. Olha aqui. Foi, mano. Tchau, mano. Coloca o seu celular, viu? Tá bom. Tá. Vocês querem aqui, por exemplo... Registro de auditoria. Por exemplo. Cria aqui. Aí, vocês vão colocar aqui, ó. E aqui, galera. Os eventos de moderação, ó. Tem esses daqui, ó. Que são os grátis. E tem esses daqui, que são os pagos. Na verdade, esse daqui é o pago, galera. Eu lembrei agora, ó. Esse daqui é o pago, ó. Então, não dá pra marcar isso daqui, ó. Tá vendo? Você pode ativar tudo, ó. Vocês podem eventos de nickname alterado. Porque eu acho que, pelo que eu lembro, era mudar o nome de alguém. Membro banido. Pra mostrar tudo nesse canal aí. Ou então, o Discord mesmo já tem isso daqui. É só vocês verem aqui. E apertar em registro de auditoria. Pronto. Bom, ainda não aprendi a mexer muito bem com essa função. Mas eu sei que é pra turbinar a moderação. E é muito bom. Então, eu recomendo demais. Vamos lá. Vamos para utilidades. Então, temos algumas coisas aqui que são boas. Então, essas duas aqui são as principais daqui. Então, bora lá. Balões. Aqui, pelo que eu lembro, o Mi 6 vai notificar alguma coisa. A gente pode enviar mensagem. Ele pode, acho que, pelo que eu lembro, é enviar mensagem. Não é gerenciar mensagem. É que eu ainda não aprendi muito bem. Mas eu acho que se você pesquisar ou então você for mexendo você mesmo, você aprende. Que nem eu. Eu aprendi sozinho a mexer no Mi 6. Já o resto dos meus amigos eu tive tudo que ensinar. O Dante nem precisa porque o Dante não gosta do Mi 6. Então, ainda não entendi muito bem sobre essa função. Então, vamos pular isso daqui. Aqui, galera. Essa função aqui é da hora. Então, ah, mano. O que é que tá mandando mensagem do grupo? Ele falou que a fruta é ruim. É, galera. Que o Eric conseguiu um atremo. A fruta do Barba Man. Então, galera. Aqui, vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem ir lá no seu servidor e colocar, tipo, Search Anime, por exemplo. Vocês podem separar vários canais com vários tipos de pesquisa, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vocês podem habilitar, desabilitar. Aqui, vocês podem editar. Vocês podem usar os cargos. Vocês podem tirar os cargos que não podem. Vocês podem colocar os cargos que não podem usar esse comando. Pode colocar os canais que não podem usar esse comando. E, assim, é top. Então, por exemplo. Vamos aqui, nesse canal aqui. Vamos pesquisar anime, ó. Já até aparece ali. Vamos pesquisar. Pesquisar não. Vamos, por exemplo, Dragon Ball. Olha aí, ó. Que é Dragon Ball Kai, né? Olha aí, ó. Aí, aqui, ele explica tudo. Por exemplo. Vamos ver. Naru. Quando eu falei em Dragon Ball Kai, eu assisti hoje. Ah, tá bom. Aí, galera. Essa função é muito da hora. Eu gostei muito. Esse Mi 6 é muito bom. Então, galera. Essa função aqui é mais pra você fazer pesquisa. Se você tiver com dúvida. Aqui, ele explica também o tempo que ocorreu esse negócio, ó. Olha aqui. O Dragon Ball Kai. De 2009 até 2011. Não sei se isso tá certo, mas tudo bem. Então, é isso. Função gravar. Essa daqui é boa também. Então, por exemplo. Vamos criar aqui. É... Gravação... Gravação... Celular. Bom, você sabe que pra gravar com o pessoal no celular não tem como. Então, você tem duas opções. Ou você pode procurar um bot que faça isso por você. Por exemplo, o Craig. Ou então, você só usa o Mi 6. Olha. Os dois. É praticamente a mesma coisa. Mas o Craig, ele é só focado nessa função mesmo. Então, por exemplo. Aqui, você pode colocar assim, ó. Pedir pra gravar. Aí, você vai... Aí, você vai aqui, ó. Você pode apertar pra editar aqui, ó. Pode colocar cargos banidos. Pode colocar canais banidos, ó. Tem esse tipo de coisa. Então, galera. Olha aqui, ó. Vamos começar. Aí, rapaz. Abriu uma coisa aqui. Ok. É... Ó. Vocês vão vir aqui. E olha que eu vou ter que... Eu vou ter que sair da chamada rapidinho aqui pra te fazer o teste. Na verdade, eu acho que eu não vou precisar não. Mas, ó. Pelo que eu lembro, é assim, ó. Ah, tá. Eu tenho que me conectar. Então, Erika, eu já vou. Por exemplo, você entra aqui. E aí, você escreve barra record. Olha lá. Aí, ele vai entrar na chamada. E ele vai gravar. Pelo que eu lembro, ele vai gravar. Ele vai reproduzir os sons que ele ouviu. Então, eu lembro que se ele ficar mais de 5 minutos sem ouvir nada, ele provavelmente vai sair da chamada sozinho. E se você quiser parar, é só escrever stop recording. Pronto. Aí, ele vai sair. Bem simples e bem fácil. Aí, ele vai parar. Oi, Eric. Voltei. Ó. E aqui, ele vai parar aqui, ó. É... A gravação é só 2 minutos. Então, eu recomendo vocês usarem o Craig. Que ele, acho que é 5 horas de gravação. É muito bom. Recomendo demais o Craig. Depois, eu faço um vídeo assim. Agora, vamos para a ajuda. Aqui, é... Galera. Aqui é muito simples e muito fácil. Aqui é como se fosse ir pra lá. Então, por exemplo, vamos aqui em geral. Vamos dashboard. Ó. Vocês vão escrever. E aí, aqui, quando você clicar aqui, ele vai te levar até o site dele, ó. Vem aqui. Então, é bem simples. E o comando help, ele só vai... Memo, ele só vai... É... Ele só vai aparecer os comandos dele, ó. É... Aqui, ó. Os plugins que você habilitou, ó. Só vai aparecer eles. Bem simples e bem fácil. Agora, vamos para o que eu... Vamos para uma parte mais complicada. Aqui, vamos para os temporizadores. Aqui... É... Essas mensagens, né? Elas só vão ser enviadas a cada... A cada tempo. Que o tempo é esse X aqui. Como se fosse uma expressão. Algérgica. Então, você pode colocar aqui... É... Geral. A cada... Não, um minuto não, né? Vamos colocar umas... Uma hora. Não, vai um minuto mesmo. Vai. Ó. Aí, aqui... Aqui você pode escolher o dia que ele vai... Ele vai mandar a mensagem. Olha aqui. Aí, é... Por exemplo... Galera... O... O... João... Está em live. Nossa, eu escrevi like. Eu pensei que o João ia escrever like. Aí, aqui, vocês podem colocar o link aqui, ó. Dentro desse parênteses aqui. Pronto. Criei. Pronto. Agora, o Mr. Z. Ele vai mandar aqui a mensagem, ó. Tá aí, ele mandou? Não sei. Não, acho que é daqui a um minuto que ele vai mandar. Então, é isso. Bem simples. Vamos para os canais de estatística. Deixa eu ver quanto tempo de gravação já se foi. Opa! O que que mandou mensagem? Oã! Pé! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Aqui é a parte de contadores, galera. Aqui, pelo próprio nome já fala. Ele vai te ajudar a contar. Por exemplo... É... Ele pode contar... Quantos... Membros tem. Aí, você vai clicar em salvar. E ele vai adicionar esse cargo bem aqui, ó. Então, só tem eu e ele no grupo, óbvio. Então, só vai ter eu e ele. Aí, você pode também adicionar mais um contador. Ó. Eu acho que você pode adicionar, acho que no mínimo, cinco. Não sei, ó. Você pode adicionar também o total de bots que tem no servidor. Olha aqui, ó. Ele vai aparecer. Ah, meu Deus do céu! Ian, pode mandar mensagem! Ele vai aparecer aqui. Então, é bem simples e bem fácil. Tchau, mãe! Então, galera, esse canal aqui é bem simples. É, também é bom. É... Vocês também podem usar o bot lá, que já é próprio pra isso. O Statics. Mas... Acho que é StaticsBot ou StaticsBot, alguma coisa assim. Ele já é aquele sistema lá que... Ele vai lá no privado e ele notifica, por exemplo, aqui. Não, aqui não. Aqui não pode mostrar. Ele vai lá e vai mandar... Aí, você vai ter que ficar digitando em resposta. Aqui, ó, galera. Olha aqui, ó. A mensagem. Aqui, ó. Galera, o Jones está lá. Vamos lá assistir. Aqui, você pode colocar o link. Pode fazer o jeito que você quiser. E agora, galera, vamos para os canais temporários. Então... É... Galera. Aqui, pelo que eu lembro... É... Como se fosse... É... Acho que é um canal, se eu não me engano, que ele só vai ficar disponível por um tempo em cada dia. É... Então, você pode criar um hub. Mas, é... Infelizmente, é... A Advance de Hub é pago. Então, é bem triste mesmo. Então... É, galera. Esse comando aqui é meio difícil. Eu ainda não entendo direito. Conectores sociais. Já expliquei. Tem que pagar. Então... Infelizmente. Sistema de níveis, galera. Então, aqui vai ser uma parte mais complicada. Aqui, na verdade, é mais simples. Então, vocês vão vir aqui em configurações. Você pode criar os cargos, por exemplo, assim, ó. Nível 5. Coloca um azul chique. Nível 10. E nível 15, por exemplo, ó. Vocês podem fazer desse jeito aqui, ó. Eu só terminar de criar aqui. Vou colocar um amarelo. Primeiramente, vocês vão ajeitar esses cargos pra ficar chique. Então, o Mi 6, galera. Aqui, ele vai funcionar como se fosse... Realmente um sistema de níveis. Só que, pra ocupar ele... Realmente, quando você passar de níveis e dar o cargo, você tem que ter o prêmio. Então, antigamente, não precisava disso. Então, hoje em dia, eu acho que precisa de outros botes. Eu acho que Lorita faz isso. Eu não lembro mais. Então, aqui, vocês podem criar um canal, por exemplo, assim, ó. É... Starboard. Ó. Starboard. Vocês podem configurar pra... Vocês podem deixar... Pra ele avisar a pessoa quando ela... No mesmo canal. Tá? Ele vai avisar. Ou então, você pode colocar canal customizado. Aí, você vai escolher o canal, ó. Você coloca aqui o canal que você criou. E é isso, galera. Vocês podem editar a mensagem aqui. E é bem assim. Ah, meu Deus. Para de mandar mensagem. Meu Deus. E os... É o Ian, João. Meu Deus do céu. Para de mandar mensagem. Por favor. João, deixa eu não me preocupar. Vou ter que deixar mesmo. Então, é isso, galera. Se vocês quiserem que dê o cargo, é só habilitar essa função. Agora, vamos pra... Nós já estamos na categoria de diversão. Vamos pra... Aniversão. Então, é... Por exemplo, vocês podem vir aqui. Aí, vocês podem vir aqui no Google. Vocês podem escolher emojis. Aí, você pode, sei lá. Colocar um emoji de um bolo de chocolate bem... Bão pra gente comer. Mas, não vai comer porque é emoji. Pode colocar... Ah, a nossa, mano. Eu escrevi... Ah, eu ia escrevendo a... Avisernario. Você pode criar um canal assim. Aí, vocês podem escolher pra isso daqui, ó. Vocês podem escolher, galera. Então, por exemplo... Hoje... É o aniversário de... Deixa eu tirar esse F aqui. Vocês podem deixar duas perguntas assim. Você pode deixar duas falas. Ou você deixa avisando que só é aniversário. Ou então, vocês podem deixar as duas. Ou então, só uma. Essa daqui, ele tá falando que hoje é o aniversário do cara. Aí, ele coloca o usuário e a idade. Que eu acho que eu preferia. Aqui... É... Vocês podem ver esse negócio aqui. Happy Birthday Wish Hour. Isso daqui... É... Hora de desejo de feliz aniversário. Então, vocês podem escolher um horário. Por exemplo... É... Quinze horas. Aí, vocês podem escolher um canal, ó. Você pode colocar aqui. E aí, galera. Aqui, vocês podem ativar esse daqui, ó. Você pode... É... Criar um cargo de aniversário antes, se você quiser. Aí, você pode... Colocar esse negócio aqui, ó. Por exemplo, olha. Vamos aqui no canal de aniversário. Barra, sete, birthday. Aí, você pode colocar... Vamos supor, é... 1994, 12, de 31. Colocar aqui, ó. E agora, o membro. Aí, você coloca aqui. Vamos ver se vai dar. É, galera. Esse comando, acho que ele é meio bugado. Porque eu tô fazendo do jeito que tá explicando. Esse comando é meio bugado, então... É... Eu tenho certeza que vocês mexerem em vocês mesmos. Você vai... Vamos para o canal. Vamos para a música. De diversão. Aqui, por exemplo, vocês podem... Criar o canal de música. Olha, eu entendi o que você falou. Música. E aqui, você pode colocar o canal... Pedir música. Elas parecem... É um cão. Tá pronto aqui. Vocês podem colocar bem aqui, ó. Ih, rapaz, não consigo. Ah, é mesmo. Esqueci. Eu não vou conseguir fazer isso. Porque eles ficam separados. Então, aqui, vocês podem colocar, ó. Por exemplo, vocês podem escrever... É... entra aqui e você vai pelo que eu lembro agora só vocês só vocês apertarem aí galera eu esqueci de dar na verdade que você não vai você não vai digitar isso aqui não você vai digitar você vai pegar o link da música então eu vou falar se inscreva no canal do do livre tombe sony que ele faz uma música muito da hora aqui ó vocês clica aqui aí vocês vocês pausam aqui copia este link aqui aí vocês colocam aqui ó deixa eu ver se vai ó aí vai tocar ah não tá tocando um negócio ali eu acho que o micelio está bugando galera deixa eu dar uma olhadinha é deixa eu ver pronto aí agora vamos ver se vai isso pronto bem simples e bem fácil galera isso daí é para diversão pronto galera aqui galera temos um quiz de música mas é tem um esse daqui é limitado o quiz de música e tem esse quiz aqui eu não vou entrar em detalhe que é esse aqui na minha cara e esse daqui galera por mim de economia aqui você pode você pode fazer como se fosse um sistema de moedas por exemplo uma pessoa entra no seu servidor diariamente ela ganha sei lá 10 moedas a cada dia por exemplo aí você pode fazer jogos que a pessoa pode usar acho que a moeda para poder jogar é isso galera espero que vocês tenham gostado e antes de terminar o vídeo eu vou explicar quando você quiser notificar um vídeo do youtube você vai ter que pesquisar o nome do canal do carinha vai ter que colocar lá na depois que você ativar e aí você edita a mensagem pronto e a mesma coisa para os outros por exemplo twitter por reddit de postagens ou a tweet né então é isso galera espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo mais respeitado sobre vocês se tiverem gostado desse canal para mais vídeos é isso obrigado por assistir e até a próxima tchau tchau